Agora, se você acha que não atrapalha, você vai falar que acha legal. Yasmin, pode falar. Ô, tio, pra mim não atrapalha. Quando eu faço alguma coisa dessas, lá na festa, lá na casa da minha avó, toda pessoa vai? Toda pessoa que tá lá perto vai. Então, você acha que não atrapalha? Você acha que é legal? Acho que é legal. Então, escreve aí pra gente, que é pessoal essa questão. Eu acho que é só menino 3, que é assim, porque é o E-Publica. Muito bom, isso mesmo. É opinião própria, amores. O que vocês falarem, o que pode fazer. Oi, meu bem. Opa, desliguei seu microfone. Eu ia ativar seu microfone. Eu achei que eu cheguei a essa rada de nós, aí, olha aqui, eu não me engano. Meu benzinho, essa daí é só você ler o textinho da página 104 e 141 e 142 que você consegue fazer. Ou então, na hora que a aula acabar, a tia Jéssica posta no YouTube. Aí você pode assistir e fazer. Você vai ver que os colegas responderam, tá bom? Tá aqui ou qualquer outra? Essa daí, da 141 e da 142. Tá vendo que tem textinho, né, Elas? Essas aí mesmo. Se você ler elas, você consegue responder. Mas vamos continuar com a tia Jéssica, depois você volta. A gente vai lá pra página 145 agora. Todo mundo respondeu a sua opinião pessoal sobre o assunto? Sim. Rafael, o que você respondeu? Vou ver aqui. Eu gosto muito. Eu acho que não atrapalha. Ótimo, pessoal. Muito bem. Gabi, você deu a sua opinião sobre o assunto? Ainda tenho escrevendo, só falta um pedacinho. Você concorda ou não? Eu não concordo. Você pode dar confusão, briga. Ótimo. Gostei de uma opinião diferente. Muito bom. Fala, Ana Luísa. Seu microfone tá aberto. Eu estou com a mão, porque eu estou com a mão. Muito bom. Esse ponto que a Gabi tocou de dar confusão, briga, realmente pode acontecer. Às vezes pode atrapalhar o trânsito. Então, tem o lado bom e também tem o lado que às vezes pode dar algum tipo de problema. A número quatro, fala assim pra gente, ó. Encontre seis situações erradas na imagem e circule. Então, vamos analisar essa imagem aí da número quatro. O que que tá errado? E aí a gente tem que circular. Vamos ver se vocês conseguem achar seis coisas que estão erradas? Pode falar, Ana Luísa. Pode falar. Um menino jogando lixo na rua. Um menino jogando lixo na rua. Essa é uma das coisas. Vamos lá. Tia, tem esse negócio que é esse aqui, ó, que tá na rua. Tem um negócio todo melhor. Tia, tem sujeira na rua que as pessoas jogaram. Ô, Tia, tem gente até pichando. Tem gente pichando o muro. muito bom. Isso também tá errado. Sem autenticação é crime. Oi? É o que eu brinco. O que é a paz? Ah, tá. Cento e quarenta e cinco. A gente tá nessa imagem, olha. Que lindo! Achando a... Uai, meu bem. Você tava na aula desde o começo. Geografia. A gente continua na mesma tarefinha. Oi, Antonella. É que é pra circular um menino aqui jogando o menino. Isso. Pra circular tudo que tá errado. Lá a gente... Lá no cundinho da imagem a gente vê o menino pichando o muro. Pinchação é errado. A gente vê também duas crianças atravessando a rua. O jeito que elas estão atravessando a rua tá certo, gente? Não. Elas estão... Sim, vai passar. Muito bem. Elas estão atravessando sem olhar na faixa, sem olhar no... Se o semáforo tá aberto ou não pra elas, pro pedestre. Eu já circulei todo. Oi, Ana Júlia. Pode falar. Oi, tia. E o sinal tá falando pra nenhuma pessoa passar. Isso. Fala, Ana Júlia. Tem até lata de lixo derrubada. Tem lata de lixo derrubada. E eu não sei se vocês viram, tem um homem perto de uma árvore com um machado na mão querendo estragar o asfalto. Isso é sério, gente? Olha lá o homem segurando um machado assim, pronto já pra quebrar o asfalto. Que eu vi. Viram? Isso também é errado. Conta aí e vê se... Ô, tia, é árvore? Não, ele tá mexendo no asfalto. É quebrando o asfalto mesmo. É a árvore? É a árvore? Eu tô vendo aqui, tá quebrado. Tá quebrado. Ah, é mesmo. Ele tá uma setinha assim apontando pra árvore e ela tá partidinha no meio. Muito bom! Excelente! Tia! Oi! Também o carro tá andando muito rápido. Hã? O carro tá andando muito rápido, não? Sim. E vocês perceberam aqui, olha, que tem um bueiro entupido perto dessas senhoras? Eu vi! Tem um bueiro entupido cheio de lixo. Isso também é errado. Um, dois, três. Aqui! Oi, Antonella! Cadê o... É... A árvore! Aqui, ó! Debaixo de uma árvore tem um homenzinho com machado. Certo da casa amarela. Ô, tia! Mas é seis! Se ele jogar alguém durbou lixo aqui no chão da liceira. Três, quatro, cinco, seis. Tá? Deu seis! Aqui atrás, os meninos pinchando o muro e atravessando a rua sem ser na faixa. Aí aqui tem um bueiro... Mas você não disse? Você disse que era só cinco? Não, meu bem! Olha lá no número quatro, são seis. Tá pedindo seis. Eu não disse que era cinco, não. Cinco, seis... Ah! Tá pedindo seis. Tava achando que era cinco. Eu pedi, mãe! Aí tinha falta mais um pra gente arrumar. Você achou o menininho que jogou um papel de balinha no chão? Olha lá o menininho que jogou lixo no chão. Certo do poste de luz. Cinco. Achei, já... Tem só centinho. Você viu um monte de lixo derrubado no chão? Perto de uma árvore? Sim. O homem do machado. E o bueirinho entupido, vazando água e esgoto? Sim. O menininho pinchando o muro lá, escrevendo coisa feia no muro, sem autorização. Lá no final, no fundinho da imagem. Ah, não sei o que eu errei. Pronto, então achou todos. E, Yasmin, alguma dúvida? É, deixa eu escrever o seu papo. Espera aí só um pouquinho. Pode conversar um pouquinho? Se der tempo, meu bem. Número cinco. Bom. Olha o que a número cinco quer de vocês. Muita atenção. Escolha três situações erradas da número quatro e diga a forma de evitá-las. Escolhe aí três coisas que estão sendo erradas e me diz como evitar essas três coisas. O que você achar melhor. Escolhe aí três situações. Olha lá nas imagens. A gente não está vendo um monte de coisa errada? Então, você vai me dizer como evitar isso. Por exemplo, lá no menininho jogando papel de balinha no chão. Como isso poderia ser evitado? Se tivesse lixeira perto dele, ele jogaria na? Na lixeira. É resolver a situação. Como você resolveria a situação? Por exemplo, o menino que está pinchando o muro. A gente poderia explicar para ele que isso é errado? Que ele não pode fazer esse tipo de coisa? Que é contra a lei? Entendeu, Gabi? Não entendi. Gabi? Tia. Oi, Antonella. Diz uma coisa. O Tia. do bueiro. Eu acho que tipo tampar os bueiros. Se a gente tampar os bueiros, meu bem, só um minutinho. Se a gente tampar os bueiros, a hora que vem chuva pode alagar as ruas. Então, o correto seria não deixar lixo nos bueiros. Antonella, você vai olhar a situação e dizer por que ela não pode acontecer. uma maneira de editar. E eu posso escrever não jogar lixo no chão? Pode escrever não jogar lixo no chão. Pode escrever não deixar lixo nos asfaltos para não sujar os bueiros. E a Ana Luísa? Também. Também tem como lavar a água. E a gente tem... Isso. Gabriel e Elia, tem alguma dúvida? Não. Entender? Lá naquele homem que está cortando a árvore. Pode chamar, pode denunciar, falar que está errado. Oi, Rafael. Como é escrever? Cuidado. Cuidado. Depois do U tem o I. E é com a letra C. Cuidado. Letra C. Cuidado. Gabriel, qual é o nome da sua professora? Nado do homem querendo estragar a árvore, cortar a árvore, eu colocaria que eu ia denunciar ele. Nado do lixo jogado lá nas lixeiras, eu chamaria a prefeitura. para recolher os lixos das lixeiras. Na dos menininhos atravessando a rua sem ser na faixa, eu ia brigar com eles. Mandar eles ir para casa. Não sei. Fizeram? Fizeram? Oi, Yasmin. Oi, Yasmin. E gramática. A árvore contorna do plural, ela perde o acento? Espera aí, só um pouquinho. Oi, Yasmin. não entendi. A tia, não vai escrever uma coisa aqui, ó. Ô, tia, na número 3 é para... Rafa, só um minutinho. A Yasmin está falando, senão a tia Jéssica não consegue entender. Eu vou escrever a árvore. E a tia Jéssica É na número 5 dá para... É para... Desembaralhar as letras. É número 6? Isso mesmo. Vê qual é a palavra aí que você descobre. Descobri cá. Qual é a palavra? Deixa eu ver. Com que tem acento. Muito bom. E tem acento, viu? Número 6 que descobre o acento. Ô, tia, a árvore tem acento a árvore. Árvore. Onde vai ser o acento? Árvore. Muito bom. E na número 6 você já descobriu qual é a palavra que está embaralhadinha pode escrever. E aí, essa tarefa gigante a gente vai conseguir terminar ela, todo mundo. Gabi, terminou tudo? Descobriu qual é a palavra da 6? Então, pega o livro de gramática aí que dá tempo pelo menos da tia Jéssica explicar a tarefinha. Porque ela é fácil, fácil. Lembra que ontem a gente adiantou? Hoje vai ser só a página 95 e 96. Oi, tia. Oi. eu já sei qualquer palavra. Qual é, meu bem? Consciência. Quase. Quase. Tem um Vzinho no lugar do S. É convivência. mas foi, ó, só por uma letrinha. Parabéns. Foi quase. Tu. Convivência. Convivência. É? É. Você falou consciência também? Tá fazendo a mão. Convivência. Convivência. Eu escrevi convivência. Ah, não. É aqui, ó. De conviver junto com os vizinhos. Vou colocar ela grandona aqui, ó. Convivência. Certo? Porque a gente tá falando de conviver com as pessoas, não é? Eu já terminei o número 5. Eu posso ler pra senhora o quê? Não derrubar o lixo. Nunca jogar lixo nas ruas. Não cortar árvores. Excelente. Quer ler, Antônia? Ela pode ler. Não, tia, como é que você escreve convivência? Tem o N? Ah, tá. Olha aqui, ó. Tia Jéssica colocou. Tem o N. Com vi vem ápia. Viu? Mais alguém quer ler a respostinha que fez, Ana Luíza? Pode falar. Não jogar lixo no bueiro. Não jogar lixo no bueiro. Eu posso funcionar na parte de pedestre. Muito bom. E jogar lixo no lixo. Jogar lixo no lixo. Muito bom. Gostei da parte de pedestre. Mais alguém quer ler o que fez? Claro. quem tiver terminado pode pegar o livro de gramática e abrir na página 95. Só se tiver terminado. A tarefinha de gramática quer que vocês escrevam as palavras se elas são com um S ou dois S's. quer ver? Tia, que página? 90 e... O que é a página? Tia, a coisa está acabando seu tempo. Eu sei. Eu vou encerrar. Tia, não sei o que temática. Tia, que página do livro? Depois que pede o livro fala que eu não sei. Meu bem, depois a gente procura então, porque tem duas páginas lá para fazer, tá bom? É 95, Antonella. 95 e 96. Toda essa tarefinha, amores, é para trabalhar o S ou o S's. Lembra que quando você for separar as palavras, o S's não pode ficar junto, certo? Toda vez que a gente separa a palavra, o S's tem que ser separado um do outro. Oi, Ana Júlia. Eu já fiz essas duas páginas. Ótimo, muito bom. Todo mundo terminou de geografia? Terminaram? Ótimo. Então, vocês podem... Ah, tá. Você não... A última. Você vai colocar... Tá vendo? Olha, complete a cartela com as palavras do quadro de acordo com a sequência alfabética. Aí tem asa, assado. É porque você não vai olhar a coluna. Yasmin, olha aqui pra tia Jéssica. É na linha, ó. Tem que ser em ordem alfabética. Certo? Essa, depois essa, depois essa. Aí desce pra cá. Em ordem alfabética. Depois de asa vai vir assado. Que também é com A. Aí depois de assado vai vir carrossel. Aí lá no quadrinho de baixo casa é em ordem alfabética. Tá bom, meu bem? Eu tinha que... 95 e 96 de gramática. Amores, amanhã a tia Jéssica vai tentar fazer a correção dessa tarefinha pra não caber. meu bem, eu não tô te entendendo. Fala de novo. É, como que um filme vai dar tempo da gente conversar um pouquinho? Amanhã a gente pode? Então, vocês têm um minuto. Se quiser conversar um pouquinho, pode. Yasmin. Você já tem uma pergunta pra Jéssica ensinar a tarefinha? Pode falar, Ano, eu vou te pra Yasmin. Yasmin, tô com muita saudade de brincar com você e com as coleguinhas. Eu também. Júlia, o primeiro local que eu quero visitar depois que acabar essa quarentena é a minha escola. Eu também. Eu tô com saudade de vocês fazendo barulho na minha cabeça a tarde toda. Tô com saudade de a gente brincar no pátio de queimada. Eu tô com saudade de queimada. Oi, Ana Luísa, pode falar. Tia, aquele jogo que o cara me falou que eu também não consigo. Você, hã? Seu somzinho tá tão baixinho, meu bem. É, tem o Xbox. Ah, é Xbox? Eu não entendi. O Carlos entendeu o que você falou. Xbox também, senhora? Oi, Gabi. Peraí um pouquinho. Oi, Gabi. Tá vendo esse ursinho? Tô. Eu tenho ele desde quando eu tava na barriga da minha mãe. Ah, que gracinha. Que lindo. Eu vou ter uma conversa muito séria com a minha mãe depois dessa aula porque eu não tenho ursinho. Vou ter uma conversa muito séria com ela. Mãe, como assim? Eu tenho um ursinho de recordação da minha infância? Oi, Antonella, pode falar. A Antonella, gente, ela tava com o dedinho levantado. Fala, Antonella. Opa, desliguei o microfone. Oi, Antonella. Eu vou corrigir amanhã com vocês, tá bom? Ó, nosso tempo acabou. Eu falei pra vocês que a Cacau tava dormindo. Olha aqui. vou tentar mostrar pra vocês. A Cacau dormiu a aula inteira. Tão vendo? Nossa, meu Deus do céu. A Cacau dormiu a aula toda. Por isso que a Cacau não trouxe. A Cacau tem boxe, essas coisas aí. Eu tenho que jogar. A Cacau aqui em casa não tem, mas a gente joga pelo computador e pelo celular. Amores, até amanhã. Todo mundo se chama. amanhã na sala do pijama. Tchau, Ana Júlia. Tchau, Ana Júlia. Amanhã todo mundo de pijaminha. Só não pode travesseiro. Tia, tia, você disse que eu pedi mostrar também. Pode mostrar rapidão. Olha, amor. Aqui um deles. É um boi? É uma vaca? É um boi. É um boi? Ah, ele tem chifrinho. Tia. Pode falar, meu bem. Olha, ele também tem cachorrinho. Olha o tanto de ursinho que a Gabi está segurando, gente. É um boi. Pode falar, Gabi. Vamos deixar não dormir na aula amanhã. Tá bom, então. Olha o outro aí do Carlos, Daniel, é o tamanho dele, gente. Ele é loiro. Tia, uma vez para não demorar. Tia, ainda tem um chifrinho gigante. Gente, olha o tanto. Fala, Antonella. Tia, eu não tenho bem chifrinho. Olha, está de janelinha, que bonitinha. Muito bom. Agora a tendência é ter muitas janelinhas. Amores, até amanhã. Beijo em cada um de vocês. Tia, tia. Tia, amanhã. Todo mundo fica, toma. Tia, pijama, tia. Tia, pia. Tia, tia, tia. amanhã. Tia, amanhã, em pijama. Tia, tia,